Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao Natural TV. E as dicas que eu vou compartilhar hoje com vocês vão te ajudar bastante no tratamento. Então vamos lá! O alho. Sabemos que o alho possui excelentes propriedades antifúngicas e antimicrobianas e dessa forma ele é bastante utilizado para o tratamento de doenças virais e fúngicas. E utilizar o alho como uma solução caseira para ajudar a combater os fungos nas unhas é muito benéfico, pois as suas propriedades naturais vão agir diretamente nos fungos. É só amassar bem um dente de alho até virar uma pasta. Agora misture nessa pasta um pouquinho de azeite de oliva. Aplique essa mistura diretamente em suas unhas e deixe agir por aproximadamente 30 minutos. Após esse tempo, lave bem a sua unha e seque-a muito bem e deixe ventilar por pelo menos duas horas. Não colocando nem meias e nem calçados fechados. Vinagre de maçã. O vinagre de maçã possui um composto ativo que ajuda a combater os fungos das suas unhas das mãos e também dos pés. Além disso, as suas propriedades alcalinas regulam o pH da pele, impedindo que os fungos sobrevivam e se proliferem. É só você preparar uma mistura com partes iguais de vinagre de maçã e com água. Agora é só manter as mãos ou os pés submersos nessa mistura por aproximadamente 20 minutos. Após esse tempo, seque muito bem as regiões tratadas e aplique um creme hidratante. Você gostou das dicas que compartilhei com vocês no vídeo de hoje? Então já deixa aquele joinha aqui no vídeo e compartilhe com os seus amigos e com os seus familiares, combinado? Comenta aqui para mim, se você está com os fungos nas unhas, qual dessas dicas você pretende testar primeiro? E se você conhecer mais alguma dica, se sinta à vontade para compartilhar com todos aqui no canal, escrevendo aqui nos comentários. Obrigada pela sua companhia! Um forte abraço e até o próximo vídeo!